Olá, boa noite, bem-vindo a mais um Mel Like Music. Pela nossa sala de concertos já passaram grandes nomes da música portuguesa e todos eles te ofereceram concertos inesquecíveis, onde não só pudeste ouvir música, mas também pudeste contactar diretamente com os artistas em palco. Falar com eles, enviar-lhes comentários, pedir temas. Esta noite não vai ser exceção. Mais uma vez vais poder assistir a um espetáculo ao vivo, criado para ti e por ti. Isto porque o sucesso do Mel Like Music depende da tua participação. Vais poder participar através do Facebook ou, se fores cliente meu, através do Mel Interativo. Basta aceder-es com o botão azul do teu comando e selecionares a aplicação Mel Like Music. Tenho a certeza de que já sabes quem é que te vai oferecer um concerto esta noite, mas para os mais distraídos vou dar-te uma pista. Ele já foi o ídolo de Portugal. Para ti em casa provavelmente ainda o é, mas o que talvez não sabes é que hoje vais assistir ao seu primeiro concerto de originais. Filipe Pinto mostra-nos o seu trabalho em primeira mão e tu vais estar aí para aplaudir. Olha para mim, diz-me o que sou Cala-me com o teu sorriso vehicle com o teu sorriso Exp fence Desprender meu corpo Eu já não sei se fui Recender mais um pouco Sobra sempre algo Não houve sorte Vamos olhar Amor Propriamente Ele nem sequer chegou Certo pode ser Certo podes ver Certo pode ou nada do que eu Nada, as mãos passei no fogo Há o que a chama inflama o corpo que passou por mim O modo certo não aumentar a ilusão Ainda quando vi o jogo estar eu tão sã Certo pode ser Certo podes ver Certo pode ou nada do que eu vi A sorte é assim Nada voltou para mim A sorte é assim Certo pode ser Certo podes ver Certo podes ver Certo pode ou nada do que eu vi A sorte é assim Nada voltou para mim 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 A sorte é assim Nada voltou para ti A sorte é assim A sorte é assim A sorte é assim Obviamente que isto parece estranho Porque estamos aqui sozinhos Normalmente os concertos ao vivo Trazem pessoas Mas temos as pessoas Mas temos as pessoas em casa E é fantástico Temos uma sala de ensaios Diretamente lá para casa E beijinho para todos vocês Paula Beijinho Filomena Raquel Ricardo E espero que gostem Desta Deste concerto Desta festa Que vai se passar aqui Por isso Vamos ver Quero que vocês partilhem Mandem comentários Digam-me para O Mauro cantar Da bateria Ou o Alex cantar Ou dançar Por isso Estejam à vontade A banda é vossa Faz com que eu olhe O fim De nós E a pressa Que o tempo Tem Razão Para nos deixar Tão só Se não houver Amanhã Acaba o teu Ódio também Se não houver Amanhã Guardo o teu Ódio também Se não houver amanhã Guardo o teu ódio também A dor Há dor Como cura em nós Em jeito de amor Perfeito Há dor Como cura em nós Em jeito de amor Se não houver amanhã Se não houver amanhã Acaba o teu ódio também Se não houver amanhã Ah, guardo o teu ódio também Porque eu não vi outra forma Não conheci outra hora Eu fugi Por ser o que tu não vês Em ódio tu lês Eu fugi tu vês O amanhã O amanhã O amanhã O amanhã Talvez O amanhã O amanhã Está suado, hein? Isto, pá Obrigado Está suado, Mauro? Está bom, está quentinha E a malta lá em casa está a gostar Já estou a ver aqui novidades nas palminhas 24 mil Epa, eu não sei contar 11 mil de velinhas Está bom Olha, Filipe, eu já estou assustado Eu quero ver uma hora dançar Opa, eu gostava Eu gostava que tu dançasses Mas eu depois preciso de ti Na bateria Opa, isto de facto é Eu gostava aqui de salientar Já que estou aqui Gostava de aproveitar também Opa, a origem disto é maravilhosa Tipo, a ideia disto é fabulosa É bastante original O conceito é A tecnologia chegou a um ponto Que hoje em dia É possível fazer muitas coisas Mas qualquer músico Qualquer banda Qualquer artista Tem, sei lá Dava tudo para Para ter isto todos os dias E poder mostrar a música Que compõe E partilhá-la com as pessoas É fantástico Mas, Mauro O pessoal está mesmo a pedir para dançares Por isso É, pá, não vou dançar Vamos Calhe-me sempre a mim Vamos esperar Vamos esperar Porquê que não o dão? Ainda para mais estragas depois a maquilhagem Deixa lá O Maia diz que eu estou bonito O Maia tem toda a razão O Maia, para quem não sabe Está na guitarra Temos o Doni Que é americano Mas também tem uma costela suriana No baixo Doni e o Tempo Crua carne O Maia tem toda a razão O Maia tem toda a razão Temos o Doni Deixe o Doni Que é a máia O Maia tem toda a razão Temos o que não sabe O Maia tem toda a razão Fico perto de morrer É certo, magro Mediência obsessiva Não como vivo, meu irmão Vem, sai Por onde estou tão? Vem, a crua carne Vem Eu me aprendi Dentro de mim Isso é excessivo A aparência supera o gênio Em fútil, mãe Eu sinto Hoje alguém Para dizer Por onde estou tão? Pai A crua carne Vai A crua Dentro de mim Tanto que há para te ver Na imagem que te unia Gordura insiste em quem não vê O belo ser que te salvei Gordo estou tão bem A magra carne vai Olha para mim Vem pra mim Yeah, yeah Vem pra mim